Isso aí, deixa aquele like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa ajuda aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, não esqueça de deixar o seu comentário que vocês estão achando aí desse cenário político nosso, né? O negócio tá cada dia que passa, é um passo atrás, né? A cada dia que passa no Brasil, é um passo que o país dá atrás, cara, tá incrível, tá incrível. No sentido horroroso aí pra gente, né? Nosso país caminhando pra trás, rumo ao abismo. Tá triste, mas o pessoal escolheu fazer o L, né? E a maioria das pessoas vão pagar o fato, como diz aquele ditado, né?